Vai fazer barulho Não, vai aumentar Mas vai fazer barulho Não, mas vai, pode aumentar Vamos ver se vai fazer um pouquinho Mas então é melhor Vai fazer barulho do mesmo jeito Vamos fazer um vídeo diferente Não Vai fazer muito barulho Mas é autêntico, gente Aonde que é autêntico? Tá bom, vai E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos Sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Viu? Tem que falar alto Já que você quer que fique com o ventilador de casa Tem que falar alto Hoje eu tô aqui com a minha mãe e com o meu pai E hoje a gente vai jogar um jogo Chamado Julgue o Livro pela Capa Vai ser o seguinte Eu vou mostrar algumas capas de livros pra vocês E pela capa Vocês têm que me falar De que gênero é Tipo, fantasia, ficção científica Romance Romance de época Suspense Vocês vão ter que me falar Ah, tem que falar É E vão ter que, tipo Não tem escolha Assim, A, B, C, V Não Só pela capa e pelo nome do livro Vocês têm que me falar mais ou menos Tipo, que história vocês acham que o livro conta Tem uns que tem Bom, antes de começar esse vídeo Já se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho de notificação E compartilha com os amigos Eu vou deixar também o link de todos os livros Que eu vou falar aqui Aqui embaixo na descrição Pra você comprar Caso você queira E Bora pro vídeo de hoje Bom, o primeiro é esse aqui Esse aqui É um dos que eu mais falo aqui no canal Então assim Vocês fizeram o dever de casa, né? Você tem que escrever de qual gênero que ele é Colocar um tema aí na história Tipo, o que que fala o tema central Ah, você tá brincando Uai, eu acabei de explicar Olha como eu nunca vi isso aí E daí? É só pra você ver pela capa Eu já fiz Ah, é? Falei? O nome do livro é A Corte de Espinhos e Rosas Ou mais conhecido como Acotar Acotar Pode passar pro próximo? Pode Esse aqui Trono de Vidro Trono de Vidro Ah, inclusive eu queria falar pra vocês Que algumas pessoas mandaram nomes de livros Lá no Instagram pra mim Eu vou deixar os comentários aqui Quando aparecer o livro que as pessoas pediram Cidade da Lua Crescente Casa de Terra e Sangue Não enxergo nada Uai, mas é só você pedido, amor Você sabe o que que é? Meu Aumenta esse negócio aí Esse aqui foi o mais pedido pelas pessoas O mais pedido pelas pessoas no Instagram Como que eu vou pôr uma história? Peraí, tem vendo depois? Você fala só É sobre... É, sei lá É sobre amor É É sobre... Sei lá, tem vendo, Té E o cara peladão? Baseado nesse daqui Meu Deus Meu Deus Que vilãozinho pequenininho Milpinho Vamos pro próximo? Né? Ué Esse É o que sugere a capa A seleção Esse Maridos de Evelyn 1 Sombra e Ossos A Troca Ai A Garota do Lago Esse daqui Falta só mais um Sem Coração Ai meu Deus Não tá gravando Tô brincando Só ia ver suas pernas Próximo O Conde Enfeitiçado O primeiro é A Corte de Espinhos e Rosas O que colocaram meus pupilos Eu coloquei que é um romance Mais ou menos O que que fala Nada Pode ser alguém que foi lá E roubou a vida da outra Roubou a vida da outra E aí teve problema com o coração Eu tentei ler ali embaixo Entendeu? Tá ali escrito Tem um pouco a ver Eu coloquei Que é fantasia É fantasia? Não Calma É o mundo dos feicos Só falta ler o livro agora Ela já sabe né A Cotar É os vídeos que eu gravo Com a Maiara e com a Maria A Cotar É um livro de fantasia Não é uma coisa assim Que ele É a Cotar né Tem um A Cotar A Cotar É isso Tá aqui Bom A Cotar é um livro de fantasia E também tem romance Também tem romance Tá Meio ponto pra mim Romance Mas ele fala do mundo dos feicos Que é dividido entre o mundo dos feicos E o mundo dos mortais E aí ela mata um feico E ela tem que pagar com a vida dela Com a Garcia Tá Próximo Trono de Vidro Sobre o que que é O que que fala Gente eu vou pedir desculpa Já peço desculpa desde já Eu não li nada Mas não é Mas não é Eu não tenho visto Os vídeos dela Ela tá fazendo isso Só pra É Tá certo Se você puder Indictar tudo isso depois Trono de Vidro Aventura ficção Aventura ficção Tá Eu coloquei Fantasia também E eu pus que o rei É sensível demais O rei Ele é o nome de vidro Ah entendi Entendi Ele é vidrinho Ele é vidrinho O rei é vidrinho E é mesmo? Esse livro aqui É um livro também de fantasia Fantasia Que fala Aventura ficção É Aventura ficção Ficção né Tem aventura também Fantasia Mas fantasia é o principal Mas fantasia é o principal Ela Ela Você fez fantasia? Deixa eu ver Fantasia Ah Tem alguma coisa aí Enfim Ela é uma assassina E ela é contratada Por um dos princesses Pra poder participar De um jogo lá Pra ela ser a campeã do game E ela fica gostando Aí você tem que ler o livro Ah Você sabe que eu sou mais de filme do que ler Tudo bem Aí a gente pode fazer sobre livro Sobre filme É Cidade da Lua Crescente Depois Que era de época De época É É É É Você falou Não esconde Não Não é de época Guerra Ah é Pode Pode Mas é que às vezes tem vários Eu quero me defender Mas guerra pode ser também Tem um pouco de guerra Tem uma coisa de guerra assim Cidade da Lua Crescente Você vai Eu coloquei que é um suspense Um suspense E tem muitas mortes na cidade Esse é um livro tão bem de fantasia E ele tem uma relação com morte Sim Tem muitas mortes nessa cidade Ela tem que solucionar O caso do assassinato Da melhor amiga dela Mas não é suspense Porque tem muito mais a ver com fantasia Do que com suspense Próximo esse Eu quero só ver Vergonha Vergonha por suspense Suspense Ó Tenta Né Diferente Né Alguma coisa que ele passou vergonha E tá naquele suspense Tá naquele suspense Alguma coisa que aconteceu com ele Uma outra pessoa Ele passou vergonha Sim Tem aquele suspense no meio LGBT 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 Que foda E que tem nudez Nudez Sim Nudez Ou eles são obrigados A ficar no rupa Ganhar a vida Alguma coisa Entendi É uma ficção mais É ainda assim Tá Que não tem coisa Tipo metamorfo Não tem Sabe Fantasia É mais real Tem suspense Não É um romance É um romance É LGBT Não é LGBT Não A seleção Tudo que fala Seleção Qual que é o gênero Drama 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 De época Drama de época Gostei Eu coloquei que é um romance Um romance É que existem 35 princesas E uma delas vai ser escolhida pelo príncipe Eu já acho que tem muita coisa aí no meio A seleção é uma distopia O que é uma distopia? É um futuro do nosso mundo hoje em dia Um futuro onde as coisas deram um pouco errado Sabe Onde existem castas Hierarquias E que cada pessoa tem que ficar nessa hierarquia É dada a opção de várias dessas meninas De cada casta De ir pro palácio Pra poder conquistar o coração do rei Do príncipe E aí ficar com ele Tipo no caso É mais tem Com a cabeça mesmo Os sete maridos de Evelyn Livro de safadeza, né? Sete maridos É romance, né? Romance Tá Esse romance carnal Nossa Eu acho que é uma Prost Meu Deus Eita, ela tem sete maridos Sete com sete homens Entendi Bom, esse livro é um livro de romance Tem a Ana Prost e seus dois maridos Essa é a Prost Nossa, gente do céu O portfolio livre É um livro de romance E ele conta a história de uma atriz muito famosa de Hollywood Que ela chegou assim No ápice da sua idade Ela tem uns noventa e poucos anos E ela contrata uma jornalista pra poder escrever uma biografia dela e contar sobre os sete casamentos dela e descobrir quem é realmente o amor verdadeiro dessa atriz de Hollywood Sombriossos Sombriossos Acabando Ficção, guerra Ficção e guerra Guerra Dois povos que um fica de um lado e fica do outro Dois mundos Mais ou menos assim Tá, legal, gostei Eu acho que é uma filme de ficção e policial Tem muitos assassinatos misteriosos Esse é um livro de contadia E é um livro que realmente tem essa coisa de guerra entre povos Nois povos Sim, são dois povos convergentes Nós temos os Grisha Os Grisha Que tão belangres escritos Que são... Eu fiz um livro de televisão E você fez Eu fiz uma pesquisa pessoal É Eu fiz Eu vou olhar na Globo Então Eles tem poderes Menos Um romance, duas pessoas que trocam de identidade, que nem o príncipe e o mendigo, essas coisas, né? Acho que é, mais ou menos. Você, achei que é um filme de sexo e de suruba. Meu Deus, só por causa da troca. Que rapareza. Tem esse livro aqui. É aquele cara lá? É, gente, desliga, desliga. Desliga, você é meu amigo. Não, desliga. É, corta, corta. Bom, a troca é um livro de romance e é a história entre uma neta e uma avó que trocam de casa e trocam de celular, de tudo, de vida, pra uma viver a vida da outra, enquanto, tipo assim, estão passando por um momento de se reconectar e tudo mais. E é, acaba sendo de romance, sim. Deve ser interessante ter um filme nesse, né? É, sim. A Garota do Lago, isso aqui tá fácil, né? Terror, terror, suspense. Mas espera aí eu falar, né? Ela pode ser uma garota do Lago que mata algumas pessoas. Ah, entendi. Entendeu? Ela é a garota que sai do Lago com outras pessoas. Não, não é assim. Ela pode ser uma pessoa que mora perto do Lago. Ah, tá. E que... Mata e joga no Lago. Não. Ela pode ser. Também? Também. A ideia é boa. Tá. E ela mora ali e ela pode ser aquela pessoa estranha que mora na casa, perto do Lago. Entendi. Então, é a garota do Lago. Vai ter um... Um... Um suspense e tudo isso. Eu acho que é um filme de mistério. Eu acho que aconteceu alguma morte misteriosa no Lago, alguma coisa. A Garota do Lago é um livro de suspense ou thriller. E essa história em especial é uma história de uma menina que foi morta em uma casa perto do Lago. Então, as pessoas tentam descobrir o que aconteceu com essa menina que morreu na casa perto do Lago. E aí, a gente volta na vida dela, a gente vai vendo os interesses amorosos dela e as coisas em questão. Sem coração estamos no penúltimo. Sobre o que que fala? É uma história de época. De época? Tá. Sobre uma rainha amada, né? Sobre uma rainha que traz seu povo a ferro e fogo. Entendeu? Pego e fogo. Pego e fogo. Sem coração. Até o final do livro é reverter tudo isso. Entendi. Através de uma pessoa boa que pode estar perto dela. Entendi. Se deixar eu vou embora. Eu acho que é uma história verídica. História verídica? Eu acho que é uma história verídica. Né? Venega. Uma pessoa que ela se nega a relacionar. A se relacionar com as pessoas. E quando ela se relaciona ela judia demais as pessoas. Entendi. Bom, Sem Coração é um reconto de Alice no País das Maravilhas. É um livro que conta a história antes da Rainha de Copa. Aqui ó. O coração. A rainha. Como a gente não pega isso? Antes da Rainha de Copa se tornar a Rainha de Copa. E a gente conhece uma Rainha de Copa mais menina. Ela era boa. Falei? Que conheceu o amor. Falei. Mas aconteceu alguma coisa que cortou o coração dela. Que transformou ela. Exato. Aí daí ela se tornou uma pessoa fria. A Rainha de Copa. A Rainha de Copa. Não, mas eu quase passei perto. Quase. Quase passei perto. Nem de longe foi até lá. Mas eu quase passei perto. Ele é um pouco de época. Porque tem a ver com a época da Alice e tal. É. Próximo. O Conde Enfeitiçado é o último. Eu quero saber qual que é o gênero. Qual que é a história. Eu coloquei um monte de coisa aqui. É. De época. De época. De época é. Não tem. E ele tá enfeitiçado de amor. Uma pré-hebreia. Pre-hebreia. Muito drama. Aham. Ele tá enfeitiçado. Tá. Eu também falei romance de época. Tá. E eu acho que o Conde. Ele pulou o muro. Com uma. Com uma mulher que tava enfeitiçada. Uma mulher na rua. E essa mulher na rua. Enfeitiçou ele. Então ele dá profundamente a. E a romance de época. Enfeitiçou no sentido de. Não de. Não de magia. Mas no sentido de. Sabe que mulher que. Entendi. Enfeitiça logo. Isso daí. Bom. O Conde Enfeitiçado. É um romance de época. Eeeeee. E ele conta a história. De uma das meninas. Da família. Bridgetle. Alguém conhece? Ah. Bridgetle. 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 Ele conta a história da Francesca. Que era casada. Com um Conde. E eles eram muito apaixonados. E eles eram muito amigos. De um primo. Do Conde também. Que era secretamente apaixonado. Pela Francesca. Só que o que acontece. É que o marido da Francesca. Tem um mal súbito. E acaba morrendo. E eles. Acabam se juntando. No sentido de. Ficar. Um com o outro. Apoiando a. O. Como é que fala? O luto. Daí você ganha a história. Aí você tem que ler o livro. Aí você tem que ler o livro. E é isso gente. Deu tudo certo. Viu como foi fácil. Desculpa. Viu. Desculpa a minha ignorância dos livros. Não. Não tem. Desculpa nada. Todos que são seguidores. Leia. Incentiva. 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 E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho de notificação. E compartilhar com os amigos. Não põe aquele grito que eu dei não. Ficou feio. Ficou feio. Ficou feio. Não gostei. Esse grito que eu dei agora. Desculpa. Fiquei pensando que idiota. Pode ser falar assim. Que ponto. Desculpa tá? Não. Desculpa gente. Desculpa gente. Por favor. Eu brinquei muito. Eu to relaxando de um dia pesado. Cê sabe. Deixar o seu like. Deixe seu like. Isso. Não esquece de se inscrever no canal. Obrigado. Siga o Instagram também. Siga o Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Um beijo e até. Obrigado por todos estarem seguindo ela. Exato. Muito obrigada. Eu sei o esforço que ela faz pra passar uma boa matéria pra você. Um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau. Ai Senhor Jesus Cristo.